Olá, a gente tá aqui pelo bairro aqui, já mapeando onde é o ponto de venda de entorpecente, onde os traficantes atuam, né, oprimindo a população. Isso nem a guarda municipal de Várzea Paulista, nem o pessoal da segurança que vai permitir. Eu tô acompanhando pra apoiar esse trabalho aqui. Vamos tirar esse vagabundo, esse traficante da rua. E tirar a droga também. Olha lá, tô vendo o cara lá. Ele já deu uma embicadinha. Ele vai descer a escada. Vai reto. A equipe faz uma campana para monitorar a ação dos criminosos. Fica de boa. Nós estamos despercebidos aqui. Ninguém viu a gente parar. Ele tá indo pra frente. Tá. O cara vai voltar, ele vai subir a via... Olha lá, olha lá, ele tá mexendo lá no negócio. Daqui a pouco você vai mandar a viatura ir lá por cima. Só uma viatura. A gente vai ver onde ele vai descer aqui. Os policiais começam a movimentação para o bote. Para, 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 todo mundo. Deita, 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 deita. Para, você vai levar. Pega o carro, pega o carro. Um suspeito que estava na piqueira consegue fugir correndo. Mas o rapaz acaba detido. Você acha que eu sou tonto? Põe a mão pra trás. Você conhece o Basson? Sou eu. Vai, vai, desce. Para, vai, vai de boa. Vai na boa. Vai na boa. Você vai comprar uma maconha. Está bem me assustando, senhor. Está bom, tudo bem. Eu estou aqui, senhor. Comprar maconha. Corri, senhor, me assustou. Quem estava servindo você dos três, então? Quem estava servindo? Você vai ter que aguentar, hein? O que estava servindo era aquele... De blusa preta, lá. É? Tudo bem, como é que está? Você estava servindo no bolso. Eu vi que você estava mexendo no bolso. Não, senhor, aqui, senhor. Só estou com o meu dinheiro. Só que vim comprar maconha, senhor. Senhor, por Deus. Qual que estava servindo, os três? Aquele preto que está lá no chão, não. Bom, de lá, né? É. Deita. Deita no chão aqui, deita. Deita aí. Sim, senhor. Entrelaça a mão e segura a sua cabeça. Vai. Tem isso aqui, senhor. Vira, está com a droga com você ou não? Eu tenho droga, você. A gente vai querer saber onde está o resto da droga. Eu tenho um quilo para você. O grupo é revistado. As imediações são checadas. As buscas são concentradas agora nessa escadaria. Essa casa abandonada chama a atenção. Tem duas motos aqui, ó. Aqui dentro, ó. Aqui, ó. Duas motos aqui, ó. Pombada. Será que eu dou, tá? Eu dou o soco. Deixa eu ver se eu conseguir. Não vai conseguir abrir assim, tá? Com corrente. Deixa eu tentar aí. Desculpa. Tá no copinho. Limpo. A gente tá basculhando aqui o... A área que tem ponto de venda de entorpecente. A gente encontrou duas motos, né? Um lugar, além de ter estourado o ponto de venda lá em cima, a gente conseguir encontrar duas motos aqui. O lugar que eles usam, provavelmente para armazenar a droga e guardar. Agora a gente vai fazer uma varredura melhor aqui para ver o que mais a gente acha aqui dentro. Mas provavelmente aqui é onde eles fracionam a droga e guardam aqui as motos, ó. Vários capacetes, ó. Ó, são vários capacetes que tem aqui. Produto de... Vamos levantar agora o chassi aí para ver se é produto de furto e roubo. Se canta. Eles usam esse buraco aqui para esconder as motos que são produto de roubo e furto. Dá uma olhada aqui. Chega aqui para você ver, ó. Ó lá, o chassi todo raspado da moto, ó. Tá vendo? A outra também tá berrando. Estamos subindo, levando para a delegacia agora aqui. Eles usam isso daqui para ficar estourando, tirando as pessoas. Muita gente morre, né? Por causa de uma moto. É uma vida que leva. Cada moto dessa aqui, ó. Manchada de sangue. Entendeu? Os caras trazem isso daí para vender nos pontos de venda, para... Para usar nos pontos de venda, para levar a droga para baixo, para cima, para detonar nas festas que a gente vê no baile funk, entendeu? E para fazer outros roubos, né? É isso aqui, ó. Isso aqui é... Essa aqui, ó. Isso aqui pode estar manchada de sangue. A vítima pode ter morrido. A gente quebra a brinqueira ainda, leva a moto dos caras. É assim que funciona. Sem dó de vagabundo. A equipe se desloca para o outro lado da comunidade. Nesse momento, começa um pinote generalizado. O chão! Para, mulher! Pega, 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 pega! Para, menino, para! Para, para! Para, para! Para de levar! Para! Para, para! Para que eu não vou! Eu quero falar com você! Para que eu só quero falar! Durante a fuga, o traficante corredor dispensou uma sacola com drogas. Eu quero falar com você! Aqui, ó. Ó, ó. Ó, você é menor, né? Ó. É, ó. A droga não é boa. Ah, menorzinho. É menor de idade. Aí, menor. 14 anos de idade. Olha que maravilha. E agora, menor? Você está ali. Olha pro lado. Olha pro lado aí. Eu sei, Sérgio. Você sabe, né? Quanto tempo você está traficando? Um dia. Um dia não, é verdade. Quanto tempo você está... Quanto você ganha por dia, então? Quanto você ganha por dia? Por que você não viu a polícia? Você não parou então, pô? Por que você não parou? Você vai oferecer um saco de droga pra polícia? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem, vou perguntar. Tá vindo alguém pro seu socorro agora. Você tá tudo bem com você que já fiz o primeiro socorro. A gente tava passando, né, pra fazer o local. E aí passamos num ponto de venda e ele veio servir a viatura descaracterizada. Ele veio servir o caos descaracterizado, a gente, com um saco de droga. E aí ainda falou assim, aí, pô, vamos comprar aqui, é feira livre e tal. Aí ele saiu correndo, a gente tentou deter, ele veio correndo. Veio correndo, a gente conseguiu deter, ele veio trupicando. Até que na ânsia de correr ele acabou caindo aí. Agora a gente tá chamando a mãe, chamando a viatura, chamando o resgate pra ele. Passou a correr porque ele tá ali, bateu a cabeça e ele abriu os persílios. Mas ó, dá uma olhada aqui, ó. Um monte de bagulho, ó, dinheiro. É o seguinte, ó, todo mundo reclama quando a polícia, que a polícia não vem. Quando a polícia vem, passa a pano pros moleques da biqueira. Reclama que tá com a biqueira em frente à casa, que tá oprimindo a população. Quando a gente vem pra tirar a biqueira da casa, o cara pegar e ainda tenta esconder o bagulho pro moleque. Aí fica pequeno, com nós não tem esse papo não. E se eu pegar morador e esconder, não vai entrar no tráfico junto, tá? Na associação. Calma, calma, espera aí. Eu tô tanto com você, tanto que eu... Você conhece a mãe dele? Como é o nome da mãe dele? Ah, é uma moça que veio já atrás dele algumas vezes aí. Ela traz ele trabalhar na biqueira? Não, veio atrás buscar ele, moço. Ele foge, ele foge. Quanto tempo ela vem buscar ele aí na biqueira? Ah, quando ele foge. Ó lá, é o seguinte, ó, você vê como é que é a história? Você vê como que é a história? Ele foge. Ó o carro aí. O 14? É o menor, moço. Agora tem mais fio. Veio caindo, trupicando, trupicando. Aí, Lordelo, foi em frente à casa da moça aqui que a gente conseguiu, quer dizer, consegui catar o menino aí que tava traficando aí. Ela assiste a operação de risco sempre aqui, assiste o Basson, todo mundo aqui, as equipes. Fala um amor pro Lordelo aí. Eita, é verdade, tranquilo. Fala assim, o pai chegou e o bote é certo. O pai chegou e o bote é certo. A ambulância chega para socorrer o garoto. O menininho que fugiu da... Veio caindo, ele veio trupicando, bateu a cabeça aí. Tava na biqueira ali com saco de droga, entendeu? Tá arrependido? O que você acha que sua mãe vai falar? Você vai pra mim? Tá bom. Ele vai bater. Vai te bater? Mais? Mas você já não tá zoado. Na verdade, é a triste realidade que a gente tá vivendo, né? Os traficantes colocam os menores na biqueira pra vender o entorpecente por causa da lei que a gente tem. Precisa diminuir a maioridade penal. Tem que diminuir isso. E aí eu falo uma coisa pra vocês. Olha a realidade, ó. Eu tenho um depoimento que a mãe veio buscar várias vezes ele no ponto de venda do entorpecente. Mas ele escapa. Orai e vigiai. Se a mãe não ficar em cima, ele vai vir de novo e vai trabalhar. Aqui. Ele não parece ser viciado, não. Ele faz por causa do dinheiro. Então o que a gente tem que ver, os pais que estão assistindo aí, ó. Olha a realidade. Tentou escapar da polícia, se esburrachou aí, caiu, bateu a cabeça e tá indo com socorrido pro resgate. Mas tem um saco de drogas com ele. E ele já informou o que tá acontecendo. Já deu o traficante. A gente tá indo pra catar o traficante, o maior que cuida dele. Vai todo mundo rodar no tráfico. Tomara que ele se recupere. Eu acredito na recuperação. Mas fica o alerta aí, mano. Pessoal, pai, filho que não fica o dia inteiro em casa, coisa boa não é. Tchau, tchau.